O PROCON começou uma série de fiscalizações nos postos de combustíveis para avaliar se os preços estão abusivos. A operação fiscalizatória é realizada depois de denúncias recebidas pelo órgão de defesa dos consumidores. A ação do PROCON que fiscaliza o aumento nos preços dos combustíveis teve início nesta quarta-feira em um posto de governador Valadares. Ao todo, 59 estabelecimentos do segmento no leste de Minas vão passar por averiguação. A coordenadora do PROCON conduziu a fiscalização. Considerando as denúncias recebidas no órgão do PROCON, a equipe de fiscalização tem comparecido aos postos de combustíveis para evitar que haja o aumento injustificado do preço dos combustíveis. Paulo Roberto sentiu no bolso o impacto da subida nos preços. Ele precisou substituir o veículo por um outro mais econômico e garante que não está fácil. O veículo que está indo, é complicado. O combustível subindo, os alimentos, tudo sobe. A coordenadora do PROCON conta que a operação fiscalizatória foi realizada tendo em vista as denúncias que a instituição recebeu. Ela explica como é possível identificar se o aumento no valor é excessivo ou está dentro da normalidade. A análise do preço abusivo é feita por uma equipe técnica que olha se a alíquota está acima da permitida. Então, é uma análise criteriosa. É feita a variação do valor comprado, adquirido e o valor repassado para o consumidor. O novo governo federal prorrogou a isenção dos impostos federais PIS, PASEP e COFINS que incidem sobre os combustíveis. Até o dia 28 de fevereiro, a gasolina, o álcool e o gás natural veicular estarão com as taxas zeradas. O objetivo é coibir a prática dos preços abusivos. O atual governo desonerou, através de uma medida provisória, 1.157, em que prorrogou essa desoneração com o valor dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis. Sendo assim, a gente acredita que o município de Valadares irá, através dos postos de Valadares, irão diminuir o valor do combustível. O Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, afirmou que vai multar as empresas que venderem combustíveis com valores acima do estipulado. O secretário, o Ad Damous, publicou em uma rede social que é inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, já que não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo. José Geraldo é taxista. Devido à instabilidade no preço da gasolina no Brasil, com frequentes aumentos e quedas, ele fez uma alteração no automóvel e passou a utilizar o gás natural veicular como combustível. Vale a pena. Mesmo o combustível ter dado uma baixada, o GNV não baixou, ficou lá em cima porque subiu bastante, naquela sucessiva subida de preço combustível, o GNV subiu demais da conta e não baixou. Mas, mesmo assim, ainda vale a pena. A orientação do PROCON de Governador Valadares é que os consumidores baixem o aplicativo educaçãofiscal.mg para acompanhar os valores que estão sendo praticados na cidade e, na hora de abastecer, optar pelo menor preço.